Esta quinta-feira, dia 9, é especial para Cristina Ferreira. Isto porque é apresentadora e diretora da TV e comemora o 44º aniversário. A festa vai ser na Madeira, junto de um grupo de amigos, como a própria já revelou, na Caras. Assinalamos a data ao recordar 44 visuais usados por Cristina Ferreira ao longo dos anos e que mostram como o seu estilo evoluiu, mas também como houve certos gostos que nunca mudaram. Precorre a galeria e veja. Pode também gostar de ler a blog que este, ui?